Olha! Começamos a matéria de apresentação desse pesqueiro, hein? De ultralight já foi sensacional. E agora começou aqui com o peixe de couro no ovo cozido, hein? Deixa eu recolher outra vara aqui que disparou o alarme disso aqui, cara. Ai, ai. Que abertura pra vocês, não? Isso sim eu chamo de uma abertura bem feita. O peixe começou a comer aqui. Eu comecei a pescar com as varas maiores. Bom, vamos lá. Vou apresentar pra vocês hoje o pesqueiro Canaã, aqui na cidade de Montemore. Fiz uma matéria de ultralight já de manhã sensacional, cara. Pescaria incrível na ultralight, com muita cachapira, muita pirarara. E agora, meu amigo, eu comecei a matéria de apresentação dos pesqueiros. Eu vou pescar com essa minha vara nova de peixe de couro, né? A carretilha Black Tampa BG com a vara cristal da Artemis de 100 libras, porque aqui tem muita pirarara grande e a gente vai precisar. E joguei um ovo cozido lá no canto. Vocês viram que eu tive que sair correndo pegar o ovo cozido. Vamos ver o que é que nos espera, porque o ovo estava aqui, uns 5 metros da margem, e é um tamba, cara. Cada dia uma experiência nova, hein? Um tamba comedor de ovo na beira do tanque. Vê se pode, cara, vê se pode. Começamos bem então, hein? Aí, ó. Aí, ó. No equipamento de pirarara, no ovo cozido, um tamba. Pra começar, a matéria de conheça o pesqueiro canar. Então, bora lá, ó. Barulhinho gostoso. Que abertura de vídeo, que corrida de linha lá na carretilha. A gente já fisgou um no ovo cozido. E, ó. Parece ser peixe bom, cara. E a gente vai tirar ele pra dar abertura nessa matéria, que a gente vai pescar de superfície, de fundo e as varas de espera pra pirarara. Esse não bateu a pirarara, bateu um tamba. Mas é um tamba bom, cara. E isso é só o começo da nossa brincadeira aqui no canal hoje. Pesqueiro que eu queria há muito tempo conhecer. O pessoal falou que muito bem daqui. Que tem muita pirarara, muito tamba. E a gente veio aqui. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, tem coisas que não mudam, né? Perdemos o peixe. E, ó. Quebrou a ponta do meu anzol, cara. Bem onde eu amassei a física. Eu vou começar a trocar esse anzol, viu, cara. Esse é o Pacu 3 barra zero. Um anzol bom. Só que amassou a física e ele perde a resistência. Olha só. Infelizmente, perdemos. Era um grande tamba. Mas vamos lá jogar outro ovo no cantinho. E começar essa apresentação desse pesqueiro sensacional. Bom. O tamba do ovo fugiu. Enquanto eu bati a boia na superfície, eu joguei essa aqui no fundo com a massa 4 extrações. E bateu um peixe. Ó, carretilhinha. Ó, carretilhinha montando a BG. Voltei a usar ela de novo. Vou fazer um vídeo falando dela sobre esse longo de dois anos que eu tenho ela. Só que nesses dois anos eu usei ela cerca de um ano e meio. Mas eu vou falar como que ela foi, o desempenho dela durante esse tempo de uso. E, ó. Tá inteira, cara. Tá rodando. Mas eu vou explicar melhor pra vocês. Se perde freio, se não perde. Como é que é. Mas é importante que a gente tá com um peixe e ela. Troquei a manivela dela. Coloquei uma manivela com uns piquinópolis um pouco maior. E ficou um conjunto legal junto com a cítrix, cara. Então vamos que vamos. Pesqueiro K-na-ã. Já começou uma parte de uma abertura da nossa carretilha nova descarregando linha. E logo na sequência, um peixe aqui na massa de fundo. E, ó. Toma linha, cara. O bicho aqui não tá pra brincadeira, não. Peixe aqui muito forte. A matéria de ultralight já foi sensacional. Muito, muito, muito peixe de couro. Pancadaria extrema. Sofri. E agora a gente começa a matéria de apresentação aqui, né. Que, geralmente, a maioria dos pescadores pescam, assim, no modo convencional, né. Grava ultralight pra amantes da ultralight também. Mas gosto de deixar registrado essa brincadeira com as varas maiores aqui. Com cevadeira, com massa de fundo, de pirarara com vara na espera. Que é muito gostosa. Ali, ó. Saiu uma caixa pira ali no canto. Elas tão comendo muito hoje, cara. E vamos que vamos. Porque esse tamba aqui, pelo que eu vi, ele é um tamba bem clarinho. Então, vara cítrix. A retina montana amassa quatro estações da massa japonesa. E peixe na ponta linha. Teve lançamento da massa japonesa. A massa marvada. A branquinha. Eu não tô com ela em mãos ainda. Mas, creio que nas próximas pescarias eu vou tá com ela pra gente testar também. Fechou? Então, bora tirar esse peixe da água. Pra pegar o primeiro peixe aqui da nossa matéria aqui no canal. Foi a vara com ovo cozido. E o tamba da massa não quer sair. Olha que legal. Aqui provavelmente é uma pirarara. E aqui um tamba branquelo que não cansa, cara. Vamos tirar esse tamba aqui e voltar pra pirarara. Bora lá. Vai, tamba bonito. Ó. Branquilão. Agora vamos pra dar a água. Porque tem pirarara na escada. Bora lá. Ah, não é. Vê se eu aguento um negócio desse, véi. Que canseira. Será que é pirarara? Ó. Será que é pirarara? No ovo cozido. Ali no cantinho ali, ó. É, cara. Enquanto eu pegava o tamba, eu só vi o alarme tocando. Eu falei, pronto. Agora eu tô ferrado. Teve que correr lá com o tamba, fisgar essa pirarara, deixar aberto. E voltar aqui pro tamba. Dale, dale, peixe. É o pesqueiro canaã, cara. Sensacional. Que loucura, não. Que loucura. É, galera, 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 hein. Que que foi isso, cara? Ó, o sol já mudou de lado, já. Vamos mudar o tripé também. Que que é isso, não? Pisgou um tamba na massa de fundo. Um tamba branco. Cara, o que esse tamba brigou não tá escrito, véi. Esse tamba brigou com cerca de 15 minutos. Ele não encostava de jeito nenhum. A hora que bateu essa, essa pirarara aqui, aí eu comecei a forçar o tamba. Aí eu tirei o tamba rapidinho e voltamos as atenções pra cá. E ó, peixe comendo ovo cozido, hein. Ovo cozido, hein. Quanto tempo que eu não trago essa isca, cara. Quanto tempo. E a laranjinha mesmo, ó, o rabo laranja dela aparecendo já. É, moleque. Eu comprei essa vara pra pescar as pirararas. E nela, meu amigo, a pirarara não tem muito o que fazer, não, cara. Ela corre, ela faz uma baralinda lá, mas é coisa de louco, cara. Coisa linda. Então, começamos bem, ó. Com o tamba na superfície. O tamba aqui na vara de pira, no ovo, escapando. Era uma tamba grande. Depois eu peguei outro tamba na massa de fundo. Enquanto eu tirava o tamba na massa de fundo, ovo cozido, moleque. Pirarara. Veio pegar no cantinho. E vamos que vamos, porque, ó. São meio de pouco ainda, imagina o ano que chegar de tarde mesmo. O que essas pirararas não vão comer. E é isso aí, ó. Esse equipamento não foi uma pirarara, ficou sensacional, cara. Sensacional. Carretilha Black Tamba com a vara cristal. 60, 100 libras. Linha 0,50. Lá na ponta, 0,60. E anzol maroseigo, 26, tá? É esse o conjunto que eu uso. E de isca, ovo cozido. Bora lá, Camino, não tá chegando. Tirar mais um peixe d'água que vocês viram, cara. Vocês viram. Foi no Dublé. De tamba pra pirarara, conhecendo o pesqueiro canaã. Olha ela aí, ó. Estacionada. Olha ela aí, ó. Primeira pirarara da pescaria. Dá uma olhada. Deixa eu baixar um pouco o tripé aqui. Aí, ó. Coisa linda, não? Coisa linda que elas são, cara. Olha a cor do rabo delas aqui, ó. Ó. Pirarara. Aqui, ó. Caí no chão aqui com ela. É, o pé não tem firmeza ainda, não, cara. Olha aí, ó. Que coisa linda. Pirarara do canaã. Começamos a pegar as bonitonas, hein? Bora mandar pra água que tá pesado isso aqui. E mandar ela pra vida, hein? Ó. Começou, hein? Primeiro a pirarara aqui dessa matéria de apresentação. Bora que bora. Ai. Bom, bebi uma água, voltei. Vou mostrar pra vocês como eu tô escando o ovo, tá? Ovo cozido. Ó. Pega o ovo e tira metade da casca só, tá? Eu não uso macarrão, não uso elastricô, não uso nada, tá? Só apenas o ovo. Tira metade da casca e deixa metade com a casca. Você vai passar o anzol aqui por baixo, ó. E vai sair com o anzol do lado, tá vendo? Pegou o anzol. Puxa aqui pra cima. Tenta não rachar o ovo, tá? Porque o ovo racha fácil. Você vira aqui, ó. E enrosca o anzol na casca, ó. E o anzol na casca, tá vendo? Aí ele sai do ovo e enfinca na casca. Aí você solta a linha com a mão. E com a mão mesmo você joga a uns 5, 3, 3 a 5 metros da margem. Tá funcionando? Vamos jogar e bater mais. Cevadeira neles. Cara, o peixe tá subindo muito na ceva. Tá ventando muito, mas ele não tá nem aí pra vento, cara. Ele tá subindo comer. E agora bateu no boião, boinha. Com miolo de pão afundado. Miolinho de pão dando resultado. Eu coloquei antena, coloquei miçanga, coloquei ração. Ele foi bater no miolo de pão. Pescaria, cara. Pescaria e seus mistérios. A gente tem que achar o que o peixe tá comendo. Achou, meu amigo. Mantém. E vamos fazer uma matéria top aqui, cara. Parou de ventar um pouquinho. Vou puxar a câmera de zoom e mostrar pra vocês como tá esse pipoco na superfície. Vamos ver, né? Porque comeu a ceva e depois baixou a boinha, cara. Então pode ser que seja algum samba bom aí, ó. É. A Duma fala que aqui é um lugar excelente pra pirarara. É que vocês não viram pra tamba na superfície, cara. Vocês não viram pra tamba na superfície. De verdade mesmo. O negócio aqui foi louco. Foi jogar, assim, com vento. Peixe pipoca pra lá, pipoca pra cá. E fica uma coisa bem interessante, cara. Bem interessante mesmo. Ó, o boião já chegando aí. O boião na flor da água. Peixe aqui pertinho. E vamos que vamos que a matéria começou a ganhar, ó. Corpo. Vamos que vamos. Que vai, que vai, ó. Não quer nem saber. É, meus amigos. Que pescaria, não. Que pesqueiro sensacional. A tambinha média aí não é grande. Mas já achei o que ele quer comer na superfície, né. Já é um bom começo. E pegar esses carinha aqui na superfície é muito bom. Olha aí, ó. Peixinho bonito, cara. Achei que era pequenininho. Aí o frango foi, ó. Olha que beleza. Rabo inteirinho. Que coisa linda, não. Olha aí, ó. Primeiro tamo da pescaria na cevadeira. Tá na mão. No pãozinho, hein. Bora soltar porque tem vara puxando ali, hein. Ó, vou falar pra vocês. Tá muito vento. Mesmo o peixe subindo no vento, tá meio ruim de arremessar. O que que eu fiz? Eu vou jogar uma massa Godzilla Black Manga no fundo. Cara, que eu vargia. Não dá tempo. Coloquei um chumbo por causa do vento. Porque senão até a linha assentar no fundo, já jogou, fez a barrigona pra lá, já. Aí eu joguei aqui, ó, com o chumbo de correia de poita. Não, mas foi eu ajeitar a linha e a linha afrouxou. Estiquei e afrouxou. Só recolhi e bati. O peixe tava indo na direção já. Já tava a caísca na boca. Sensacional, cara. Uma brincadeirinha de massa aqui que se você vinha aqui pra pegar peixe um atrás do outro, já vi que o caminho é esse. Cê tá doido, cê tá doido. Vara Citrix da Alcuma com a carretilinha. Montando a BG e uma linha ARA T040. Garantindo o sucesso da pescaria de fundo aqui. E pelo visto, é um atrás do outro. Ai, olha que foi bom conhecer um pesqueiro desse jeito. Tendo boas-vindas dessa maneira. Bora lá tirar mais um. Aí, ó. É um porte menor, porte pequeno. Mas demorou o quê? Dez segundos pra pegar no fundo? Então, ó. Isso aqui é bom demais. Bora mandar pro lago e ver se a gente pega mais, hein. É um porte menor, porte pequeno. Não vai ser mais importante o seu personagem. Olha aí cara, eu gravando as coisas na superfície pra vocês, vocês viram aí a porrada que deu no pão E logo em seguida desligou a câmera porque acabou a bateria Me enganou cara, eu olhei lá em casa, tava os três pauzinhos, achei que tinha bateria Mas com essa bateria nova realmente, ela marca diferente cara E, mas, consegui mostrar um pouco pra vocês o peixe comendo cara O peixe tá comendo mais forte ainda agora, que nublou um pouco Mas vocês viram, meu boi é um boinha com pão cara O bicho fica maluco, ele não se aguenta E tá aí ó, tô torcendo pra que tenha conseguido registrar essa pancada cara Foi a última imagem antes dela desligar Mas vamos lá, pesqueiro canar, superfície, pirarara e muito mais É cara, é engraçado, o pessoal fala bem do local quanto das pirararas É que aqui é um lugar que tem muita pirarara Cara, enquanto você deixa a vara de pirarara na espera lá, você pesca a tamba O bagulho aqui é louco cara Uma pescaria de superfície, olha, gostei pra caramba velho Aí eu dei a sorte que o tempo nublou, porque aqui na minha cara é sol né, a tarde Dei sorte que o tempo nublou Agora, meu amigo, é só curtir uma boa pescaria no fim de tarde aqui cara Bora que bora Fim de tarde não né, agora são duas e meia ainda Então tem bastante tempo a gente pescar, brincar Tirar bastante peixe e se possível mais pirararas, porque já começa o horário delas Aí vamos ver se o negócio estrala mesmo lá com a varona dela Que eu joguei um ovo cozido de novo lá hein E por enquanto estamos aqui Porrado no pão, peixe aqui na pão da linha Cevadeira rolando E vamos construir uma matéria de apresentação desse pesqueiro sensacional Muito, muito inscrito meu Conhece aqui, porque eu postei no Instagram bastante gente respondeu Mas se você não conhece, é um cartão de visita ó Conheço o pesqueiro Canaã, em Montemor Show? Bora que bora Pesqueiro sossegado Vou fazer um vídeo também mostrando aqui como é que é o pesqueiro Como é que é a estrutura Pra vocês também no nosso quadro de conhecerem os pesqueiros E por momento, seguimos aqui trabalhando mais o peixe na cevadeira Que é pescaria tabacana Tamba gordo cara Que isso Desde a imagem A briga E tá na mão ó Tambinha gordo Do pesqueiro do canaã Tá na mão Bora mudar isso aqui pra água Aí ó Falei, não tô usando essa vara aqui no meu de fundo Vou deixar uma salsicha aqui no meu pé Joguei aqui ó Um metro da margem salsichinha E bateu mais um peixe de couro aí ó Matéria variada hein Batendo bastante peixe cara Bastante peixe Tá correndo muito Muito rápido Tá muito forte E o salsichinho aqui na beira já sabe né Ou é cachapiro ou é pintado Correndo desse jeito Não engana a gente não cara Vamos ver Ele quer andar Vamos andar com ele né Passar a guata aqui do lado mesmo Já vamos aproveitar Dona cachapira hein Dona cachapira hein Veio buscar essa salsichinha aqui na beira Show Show demais cara É isso ó Variedade Pirarara Cachapira E os tambas até agora hein Ó Coisa linda cara Tem umas grandinhas até aqui já cara Essas aí que estão no trabalho pra gente Você tá doido Isso aqui eu vou mostrar aqui mesmo ó Mas olha que coisa linda de peixe cara Eu sou fã da cachapira ó A pintura dela Do corpo dela As pintinhas É uma bonita cachapira já hein Só que a gente pegou uma parecida com essa Na outra live de manhã hein Será que come? Vamos mandar essa bichona pra água Pra gente pegar Ver se a gente pega a pirarara Bora lá Mandá-las aqui Bonitinha Bonitinha Olha Show Show demais Frangão hein Joguei um frangão aqui no canto Chamou hein Alarme Tava disparado aqui Vocês viram né Eu acho que é ela hein Pirarara na ponta ali hein Só pelo peso meu amigo Aqui foi a leitura completa desse arremesso aqui cara Eu vi As bolhas da pirarara lá na frente Falei vou arremessar mais pro meio então Arremessi uns 10 metros da margem lá onde passou as bolhas Mas não deu 5 minutos É pirarara na ponta da linha Será que é pira mesmo velho? Tá estranho isso aqui Parece tamba Será que é tamba? Só fardar se é um tamba Um tamba enganador Ah não Acho que é pira sim Muito brigando Muito pesado Pra ser um tamba Será que mais uma pira? Meio equipamento mais forte Aqui não é tão fácil não Filé de peito de frango cara Essa isca pra pirarara não nega cara Sempre pega uma velho Pelo menos Vamos ver se é ela mesmo? Só podia ser né cara Só podia ser a comedora de frango Dona pirarara Mais uma cara Essa vara aqui foi feita pra você meu filho Filézão de peito de frango Coloquei um pedaço grande Joguei Ela não aguentou Mais uma pra conta hein Bora lá que A pescaria tá insana cara Já viro porrada na superfície Já viro pirarara grande Agora pra pirarara um pouco menor Já viro Tamba brancão Vamos que vamos velho Continua nessa saga aí Que tá muito bacana Essa matéria de apresentação Do pesqueiro canaã Aí ó Mais uma pra conta Um pouco menorzinha Mas é pira moleque Dá uma olhada No equipamento dela De novo Aí ó Que coisa linda cara Amarelona É a dona pirarara cara Não tem jeito Ela Dá Ela dá um show Aí ó Top demais cara Coisa linda Bora mandar pra água Porque ó É mais uma Pra conta hein Bora lá Aí ó Ó a grandona Vai amarelinha Laranja Ó Foi que foi Esquinha fatal pra pirarara Peito de frango cara É só jogar lá no cantinho Esperar bater mais uma Ó mais uma hein Ah Vamos lá pessoal Focado aqui nesse peixe Que eu quero trazer mais tamba pra vocês Cara A gente trouxe tamba aí No fundo Um brancão Trouxe Os pequenininhos do fundo Trouxe da superfície também Que eu peguei na ração Porém falta mais né Porque pirarara seis viram Caxapira seis viram Armei um boiapão aqui do lado Também pra ver se a gente tem alguma sorte Mas por enquanto Ih ó Pegou um peixe de couro Na minha metilapinha Soltou Caraca Achei que tinha pego cara Que dobrou a vara ali Enfim Vamos que vamos né Vamos que vamos Porque Pescaria aqui tá bacana E o boião tá na flor da água Brigando ali cara Vamos ver do que se trata Tem algum peixe ali Querendo catatilapinha Que eu deixei Rodando no barranco ali Se pegar agora Tô ferrado Acho que eu vou até levantar lá Pra gente focar nesse peixe aqui Cara Eu quero tirar um tamba agora E vamos que vamos Ó Tá pesado cara Olha aí O boião vem só na flor da água Será que é um peixinho maior já Será É moleque O que tem de peixe grande Subindo na ceva agora No fim da tarde cara É uma pena mesmo Que minha câmera Tenha acabado a bateria Câmera de zoom Mas eu acho que tá dando Pra vocês Pra vocês entenderem O que é o pesqueiro canaã né Então é isso cara Pirararas comendo Tambas comendo Superfície Fundo É muita opção de pesca cara E ó Tava vindo devagarzinho E aí ele começa A tomar linha Ó Vamos lá cara Aqui é briga Brigadura Vamos que vamos Aí pessoal Depois de muita insistência Saiu um tamba bom aí Dá uma olhada Hehehe Moleque Tá na mão ó Coisa linda Hehehe Tamba grande Aqui do pesqueiro canaã Que briga moleque Você não tá ligado Olha a boca desse peixe aqui ó Zerinha Cara Que briga Que briga Que briga Tá na mão ó É Faltava um tamba grande Na matéria ó E cá está ele Uh Pesqueiro canaã Agora sim ó Com o tamba grande E as pirararas E caixapira Tando muito show cara Bora lá Que tem dia ainda pra pescar Você tá louco Que matéria de apresentação Ó Que matéria Bora pra água Aí ó Tempo lá tá meio feio Mas pra cá tá aberto Hein pessoal Mais um No miolo de pão afundado É cara Foi a isca do dia Na cevadeira Boyão Boyinha Com miolo de pão Bateu na chama na pele Também Vocês viram a gente tirar peixe Na chama na pele Eu perdi muito tamba Na chama na pele Durante o dia Mas Os que pegou e ficou Mesmo a gente tá selecionando É o miolo de pão Mais um Muito peixe Subi lá no meio do lago Vou jogar Vou ficar de olho na boinha Tá difícil de ver Por causa do Do sol aqui Dos ventos Do sol Aí joguei lá Só vi o boião indo junto Falei agora moleque Fiz ganho Já travou mais um Sensacional Sensacional Bora lá Trabalhar esse peixe Tá chegando mais um Na área aí Vamos que vamos E a minha boia pão Não, tá lá Achei que tinha sumido Bora lá trabalhar Mais um tamba aqui Porque A matéria de apresentação Desse pesqueiro Acho que tá boa né Bora que bora Aí ó Aí ó Isso aqui ó Peixe brigador Cara Peixe brigador Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido A minha boia ponta Vai ou não vai também Cara Aguenta um pouco aí Viu Por favor Aguenta um pouco aí Porque isso aqui Tá brigando demais Aqui ó Agora eu vou encostar aqui E ficar curtindo aqui A paisagem Aí digo mais Esse peixe que tá pesado Viu galera Esse peixe que tá pesado Vé Ó Não tem o que fazer Cara O bicho briga Demais Bora lá Trabalhar Aí ó Mais um tambinha Bonito aí Cara Olha que marcado Que eles estão É isso aí ó Mais um pra conta Mais um tamba E agora Vou ver seu foco Em pegar uma pirarara Porque tá acabando o dia Bora que bora Conheça O pesqueiro Cara Cê tá doido Cê tá doido Aí ó Galera Começou um baita de um vento Aqui no pesqueiro Eu guardando as traias Pra ir embora E a pirarara me puxa Ai 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 Essa é a última do dia Cara Derrubou tudo aqui Derrubou os tripés As cadeiras Mas vamos lá Que bateu Ah Ah Cortou o anzol Cara Cortou o anzol Vou guardar as coisas aqui Aí Baita de um vento Aquela se acabou Enquanto arrumava as coisas Eu tenho que bater mais uma Ainda na salsicha Ai Será que sai essa aqui Pra finalizar o dia Pessoal Ó Nossa Que ventania Cara Que medo disso aqui Tá vindo um toró Aí cara Aí ó Ó Sensacional Cara Mais uma pirarara Bateu aqui Olha Se eu soubesse Que ela tava batendo Aqui na frente Eu já tinha deitado Aqui faz mais tempo Olha Eu coloquei aqui Na minha frente Aqui pra guardar as coisas Dentro de 10 minutos Dois peixes Ó Cês tão Cês tão escutando aí Né Ela tomando linha Não para Cara Não para Deixa eu ver a bateria Da câmera Dezenove por cento Vai dar pra filmar Essa última pirarara No Neko Vamos que vamos Pesqueiro Canaã Matéria de Abertura Aqui pra conhecer De apresentação Do pesqueiro Com muito tamba Já duas pirararas Pegas E a terceira Aqui pra finalizar Acho que não tem jeito Melhor de finalizar Isso aqui né Vamos lá Vamos lá Trabalhar com cautela Porque essa aqui Tem que sair Tem que sair Vamos lá Olha aí ó Ha ha Olha que depois disso aqui Eu posso ir embora Já tranquilo Cara Sossegado Olha só tem aqui Lá de sol Olha o tempo Aí meu Deus do céu Ah Olha com essa vara Ela vem rapidinho Aí ó Mais uma Não é das grandonas Mas é pirarara Cara Sensacional Bora ela tirar da água Deu tempo de maiúma Bora mostrar ela Aí ó Deu tempo de pegar mais uma Antes do temporal Ó Que coisa linda É São as donas pirararas Deu tempo de pegar mais uma Olha isso aqui Ha 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 Pra finalizar bem a matéria Três pirararas Um show de tambas E cachapira Conheço pesqueiro Canaã Em Montemor Tá na mão Olha isso aqui Ha ha Que Top Cara Olha aí Voltemos pra água Porque eu quero correr Por causa dessa chuva Bora lá Ó Pra finalizar Vou deixar ela sair devagarzinho Aqui pra vocês verem Ó Ó Foi simbora Quero agradecer vocês Que ferem até aqui Esse foi mais um pesqueiro Que entrou pro canal Mais um pesqueiro Que muito inscrito falou E mais um pesqueiro Que deu certo a pescaria Muito obrigado por vocês Que ferem até aqui Curtiram com a gente Principalmente esse finalzinho Que cortou Uma pirarara Joguei outra salsicha Pegou outra É o canaã É isso aí Bora que bora Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau Tchau